E aí pessoal, beleza? Às vezes você tá andando aí devagar numa estrada de chão e escuta alguma coisa batendo quando o carro balança pode ser folga no rolamento da roda Nesse vídeo eu vou dar uma dica rápida aí de como ajustar essa folga ou saber se o rolamento tá ruim, beleza? Então, com o freio de mão solto você vai balançar a roda pra identificar se tem folga Olha só, tem bastante folga Pra saber se o rolamento tá ruim, já vou mostrar um macetezinho Primeiro eu vou afrouxar um pouco os parafusos da roda e erguer o carro com o macaco Mas como o freio de mão tá solto primeiro a gente calça as rodas do carro aqui uma roda só já é o suficiente pra depois erguer ele, tá? Pra não correr o risco do carro escorregar ali quando tiver erguido, beleza? Geralmente quando o rolamento tá ruim ele ronca andando a uns 80 km por hora ou mais e pra ter certeza de qual é a roda você coloca a mão no amortecedor e gira a roda segura firme aqui o amortecedor aqui por trás não sei se dá pra ver aí e gira a roda se ele tiver ruim você vai sentir uma pequena vibração no amortecedor se ele tiver bom você não sente nada se tiver ruim não adianta querer tirar a folga daí tem que trocar mesmo nesse caso aqui eu não tô sentindo vibrar aqui atrás não segurou no amortecedor, então tá ok é só uma folga e dá pra ver ó como é que tá com folga, beleza? então você tira a roda é que uma chave fina você tira essa tampinha aqui afasta esse pino aqui deixa ele bem retinho aqui pra facilitar a remoção dele tira a trava de porca tira um pouco o excesso aqui essa porca aqui ó ela já vem mais solta você vai encostar ela bem encostadinha aqui ó se deixar solta aqui ó tá girando bem aqui né aí você aperta um pouco até encostar verifica se vai começar a ficar um pouco mais pesadinha aqui pra girar se ela ficar muito apertada você afrouxa de novo um pouco porque se ficar apertado demais pode diminuir a vida útil do rolamento e mesma coisa se tiver com folga demais também então aqui eu acredito que é o ponto certo monta tudo de novo esse sistema aqui de rolamento é bem parecido na maioria dos carros que não tem freio a disco na traseira independente da marca se for Volkswagen, Ford, Fiat, entre outros o procedimento de ajuste do rolamento é o mesmo já se a folga for na roda dianteira do seu carro geralmente não tem ajuste então provavelmente o rolamento terá que ser substituído mesmo aí aqui coloquei só dois parafusos aqui pra verificar agora se deu uma apertada aqui pra verificar se já saiu a folga ó, não tem mais folga, não sinto mais nada aqui a roda tá girando leve também então ficou no ponto, nem muito apertado nem muito folgado então é isso aí pessoal qualquer dúvida aí pergunta nos comentários que eu respondo e se gostar do vídeo não esqueça de deixar o like, beleza? valeu!